Fala galera, como que cês tão? Cês tão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Edgar Griggs, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, finalmente saiu, finalmente ficou pronto e finalmente eu vou mostrar pra todos vocês aqui como que ficou o nosso closet, vou soltar aqui pra vocês o tour do closet, gente é em primeira mão aqui no YouTube, eu não soltei nada no meu Instagram, então tá sendo tudo exclusivo aqui pro YouTube ainda não está 100% finalizado, porque nós queremos colocar algumas outras coisas porém, vocês vão entender no decorrer do tour e finalmente chegou a hora de mostrar pra vocês e apresentar como que ficou, como que nós organizamos e finalmente tá pronto, eu tô muito feliz e bora dar início então esse tour, esse vídeo vem comigo, né? Bom gente, pra começar, quando nós fechamos a porta, nós já temos essa bandeira da nossa luta, da nossa causa, que é LGBTQIA+, né? pra quem não conhece, acredito que todos conhecem, mas enfim nossa bandeira, nós compramos na Parada Gate Campinas do ano retrasado e a gente sempre faz questão de deixar ela pendurada em algum canto aqui da casa porque não se apresenta, né? e logo vindo aqui pro lado, não teve muita diferença como vocês sabem, né? Eu falei pra vocês no vídeo pro tour a única coisa que mudou foi esse banquinho que saiu vídeo lá no canal saiu vídeo aqui no canal das comprinhas que nós fizemos pro closet então eu mostrei ele lá pra vocês basicamente a única coisa que mudou e aqui a penteadeira acabou ficando da mesma forma porém vai ter mudanças depois, porque eu vou trocar a minha ring line vou comprar uma de verdade no caso, né? porque a Skipper e o Kim fiz totalmente improvisada essa plantinha nós compramos também no mesmo dia que nós compramos a banqueta eu mostrei pra vocês o vídeo no vídeo de comprinhas aqui embaixo eu pretendo comprar mais acrílicos pra deixar tudo bem organizado porém isso vai ser mais pra frente então a próxima mudança que eu vou ter aqui mesmo vai ser o meu ring line que eu vou comprar pra deixar ela aqui que eu vou pegar ela essa semana já aqui desse lado nós temos a nossa sapateira assim, gente, é uma sapateira isso aqui pra quem tem curiosidade porém ela tá bem velhinha já bem acabada e a gente pretende trocar ela em breve e eu coloquei essas almofadas aqui pra poder deixar bonitinho, né? gostei, ficou desta forma aqui temos o nosso maravilhoso espelho que todo mundo já conhece a gente sempre fez esse espelho desde que a gente foi morar junto na verdade eu já tinha ele quando eu morava com os meus pais é um espelho grandão que é o corpo inteiro então eu amo ele e, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? porque aqui a gente tá real atrás do espelho ficou toda a bagunça nosso balão de 1K tá aqui guardadinho inclusive eu preciso comprar o de 2K mas, enfim, gente, atrás do espelho todas aquelas coisas que ficavam em cima no guarda-roupa tá ali? sim, tá tudo aqui atrás mas, como vocês podem ver quando eu coloco o espelho sobe, então tá perfeito não tem bagunça nenhuma aqui a gente vai comprar aqueles armários multi-uso pra poder deixar isso tudo organizado até por conta das coisas do canal, né? que eu preciso guardar como, por exemplo, a minha softbox que fica lá em cima então a gente vai comprar o armarinho e daquele lado ali vai vir é, espera, quando chegar lá você fala é, quando chegar lá eu mostro pra vocês se não vai ter spoiler do lado de lá que, pra mim, é o lado preferido do quarto eu tô simplesmente apaixonado enfim, aqui nós temos o nosso closet como vocês viram, né? eu gravei todo o processo pra vocês montando esse closet organizando enfim, ele ficou dessa forma eu comprei finalmente as minhas caixas organizadoras que eu tanto falei pra vocês falei muito que eu queria comprar essas caixas organizadoras desde quando a gente mudou pra essa casa mas ficou dessa forma, então nós separamos a roupa do Igor minhas roupas nossas blusas de frio as gavetas, então, gente, ó eu que tentei organizar tá organizado, tá? é, tá bem organizado ficou shorts todos os shorts do Igor short de malha fina que a gente gosta muito desse tipo de shorts e na gaveta de baixo dele ficou as calças calças jeans moletom, etc ficou tudo nessas duas gavetas aqui em cima ficou cuecas essa parte de baixo ficou nossas cobertas que nós usamos pra dormir que eu pretendo também comprar a caixa organizadora pra poder colocar dentro então vai ficar quatro caixas organizadoras desse lado aqui ficou todas as blusas do Igor a gente vai trocar também os cabides deixar todos eles pretos pra ficar tipo o meu tudo padrãozinho a gente vai deixar todos os cabides pretos porém isso vai ser mais pra frente ou talvez não, né? porque eu tô igual a Tassel Alconéia fala, vai demorar pra comprar do nada aparece aqui com um monte de coisa mas enfim aí aqui foram as blusas de frio como vocês podem ver nosso power edredom como chama isso? edredom edredom ali em cima ficou os bonés não sei se dá pra ver direito porque eles estão ficou pra trás mas enfim ficou os bonés aqui em cima mais blusas de frio aqui embaixo mais blusas de frio blusa tipo blazer suéter suéter essas coisas cinto então deixa tudo aqui cinto cachecol enfim esses paranauê fica tudo aqui embaixo que é a parte de frio aqui na minha parte ficou igual a do Igor a diferença é que como vocês sabem eu gosto de organizar por cor então eu separo todas as regatas do branco ao preto todas as manguinhas enfim deixo tudo separadinho aqui ficou igual a do Igor ficou as calças que eu tentei separar por tom também calça short short ficou meio bagunçado mas enfim dá pra vocês verem aí short que eu ganhei da tarde de aniversário que eu amo e aqui embaixo então nós deixamos como se fosse uma decoração que é o nosso banco imobiliário que a gente não é, acho que assim ficou mais bonito enfim o nosso banco imobiliário esse chinelo aqui ele tá aqui porque eu ganhei da Moniquinha de Amigo Secreto eu amei esse chinelo estou com dó de usar vai ficar aqui pra decoração até eu ter a coragem de usar a verdade é essa mas enfim gente a próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês é o que eu mostrei no vídeo também de comprinhas aqui pra casa que eu falei que nós não sabíamos onde ia colocar porém o Igor deu a ideia e eu amei que foi colocar os pisca-pisca aqui em cima tá vendo? eu adorei a ideia que ele deu de colocar o pisca-pisca aqui em cima eu acho que ficou lindo e vou deixar rodando aqui então pra vocês gente o vídeo que nós gravamos ontem à noite dos pisca-pisca pra vocês verem que gracinha que fica durante a noite agora eu vou mostrar pra vocês o que eu sempre falei pra vocês desde o início dessa mudança já estão tendo um spoiler aqui dessa obra desde o começo eu falei pra vocês que eu estava muito ansioso muito empolgado que eu não vi a hora de poder compartilhar com vocês que é a minha parede de letro feita pra ela maravilhosa a Carolina espinha e gente eu tenho uma coisa pra falar pra vocês antes de mostrar certinho a parede pera só que muito eu sou um jumento um burrinho podem me xingar meu a Carol veio aqui ontem né na segunda vida no caso fazer essa parede pra gente e meu eu gravei do início ao fim no timelapse aquele rapidinho sabe do celular gente eu gravei todo o processo o vídeo ficou lindo ficou certinho tipo ela colocando decalque ela riscando ela pintando enfim ficou perfeito 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 porém meu celular ele tá sempre sem memória por conta do youtube né eu gravo tudo gravo não edito tudo pelo meu celular então minha memória ó foi pro ralo e acabou que eu excluí gente todos os vídeos então não vou poder colocar pra rodar pra vocês mas o Igor vai dar um close aqui nessa parede como vocês podem ver eu usei referência aqui do youtube né que é o beleza creusa que vocês conhecem que eu tanto falo a câmera né que sem a câmera não tem vídeo pra vocês o youtube o like que vocês sempre deixam pra mim o sininho que vocês ativam eu espero o rec de gravação e a nossa bandeira né que dá nosso orgulho que a gente tem muito mas enfim o Igor vai mostrar aí a parede inteira pra vocês darem uma olhada e ele vai mostrar também o arroba da Carol vou deixar aqui embaixo pra vocês qual que é o arroba dela pra vocês poderem ir acompanhar o trabalho dela porque é incrível 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 ela manda muito bem como vocês podem ver eu amo a gente já tinha feito na outra casa porém eu quis muito trazer aqui principalmente pro estúdio e gente tô simplesmente apaixonado eu amei essa parede deixa aqui nos comentários o que vocês acharam vocês gostaram também que eu fiz muito suspense nessa parede mas valeu muito a pena porque eu amei a frase que eu escolhi você pode tudo menos desistir eu escolhi ela porque é uma frase que eu levo pra vida porque qualquer coisa que você queira fazer você é capaz de fazer não desiste tenta tenta até o último se não deu certo na primeira vez tenta de novo porque na segunda talvez dê certo se não der na segunda vai dar na terceira você pode tudo menos desistir por isso que eu escolhi essa frase porque ela serve pra mim também quando eu desanimo aqui com o canal desanimo com alguma outra coisa que eu estou fazendo na minha vida sempre me vem essa frase da cabeça que eu posso tudo menos desistir isso me dá gás pra continuar então por isso que eu quis trazer ela aqui pro meu quarto pro meu estúdio pra minha vida e mostrar aqui pra vocês também no youtube pra vocês levarem essa frase com vocês fechou beleza Creuza beleza Creuza e gente deixa eu falar pra vocês que eu falei que eu sou uma pessoa gente de constante mudança vocês vão me ver mudando sempre direto sempre aqui no canal sempre vai ter vídeo de decoração de mudança porque eu amo inversabilidade de prova esse quarto vai ficar desse jeito no máximo três meses porque eu vou querer mudar e eu já vou falar pra vocês qual vai ser a mudança eu quero colocar aqui duas poltronas ou aquele sofá retrô aqui então vai ficar duas poltronas ou um sofazinho retrô nesse canto aqui que estava que não tem nada que eu falei que vai virar sapateira caso a gente não consiga comprar sapateira primeiro vai virar um cacto enorme aqui ou vai virar sapateira depende do que a gente conseguir comprar e por último porém não menos importante que a gente quer muito comprar é um tapete com pele de vaca não é pele não é tapete ou sei lá enfim tapete com coisa de vaca sabe a gente quer muito não é um verdadeiro né porque a gente é contra mas enfim sintético de vaca a gente quer muito eu acho que vai ficar maravilhoso quando eu colocar esse tapete aqui a gente acha que vai ficar nossa lindo demais 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 mas enfim gente esse é o vídeo esse é o tour pelo closet quero muito saber o que vocês acharam se vocês gostaram eu estou simplesmente apaixonado estou amando esse ambiente queria muito continuar queria morar aqui colocar a minha cama aqui uma geladeira com fogão o zumblomitário é perfeito estou apaixonado de verdade estou muito muito feliz e é o que eu falei para vocês em breve vou fazer algumas outras mudanças porém tudo que eu for fazendo vou atualizando vocês então se você é novo ou nova seja muito bem-vindo se inscreva aqui no canal aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo bora chegar aos 3 mil inscritos conto muito com a ajuda de vocês deixa bastante like nesse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo não esquece de comentar o que vocês acharam minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo para vocês me acompanharem por lá vou deixar o da Carol para vocês irem ver o trabalho dela porque é incrível eu super recomendo super vale a pena eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês irem lá conferir o trabalho dela fechar algum serviço com ela porque vale muito a pena tenho certeza que sua casa vai ficar ainda mais linda um super beijo até o próximo vídeo eu não sou o Lachau o Lachau o Lachau o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho